Nesse vídeo eu vou te ensinar como eu fiz pra conseguir 11.924 inscritos em apenas 31 dias. E se liga só, hoje é dia 13 do 6 de 2021, a gente tá no mês de junho. E se a gente vir aqui no YouTube Studio, Estatísticas, e filtrar pelo mês de maio, que foi o mês passado, a gente pode ver aqui que eu recebi 11.924 inscritos. E nesse vídeo eu vou tá abrindo um jogo com você, vou tá te mostrando passo a passo tudo que eu fiz nesse canal pra que eu pudesse chegar até onde eu cheguei. E se liga só, pra galera que acompanha o canal, sabe que eu gosto de entregar um conteúdo um pouco mais extrovestido, fazendo muita zoeira, mas nesse vídeo aqui, pessoal, o conteúdo vai ser sério. Eu vou tá pouco me importando pra retenção desse vídeo. Quem tiver chegando nesse vídeo aqui com esperança de eu tá mostrando algum aplicativo, algum programa, alguma forma de ficar trocando inscritos, saia desse vídeo. O que eu vou tá te mostrando aqui é algo real, algo que se você seguir passo a passo, é impossível de você não crescer literalmente o seu canal. Só vai funcionar pra quem tiver disposto realmente a mudar de vida com essa plataforma. Porque eu sei muito bem que você aí quer ganhar dinheiro com o YouTube, sair desse emprego que você não tá satisfeito, dar uma vida melhor pra sua família. Então, quem for bicho preguiçoso, já vai saindo desse vídeo aqui, meu parceiro. Fala, galera! Alex Henrique aqui pra mais um vídeo nesse canal lindo e maravilhoso. E se liga só nessa primeira coisa que você tem que fazer. Bom, pessoal, esse daqui é o meu canal. Atualmente tá com 33.400 inscritos. Se vocês verem aqui, atualmente eu só tenho 36 vídeos postados. E eu quero agradecer a cada um de vocês que são inscritos nesse canal, que acompanha os vídeos, sempre deixa o like, dá aquele apoio, dá aquela força. Vocês que são o motivo de eu tá aqui abrindo o jogo nesse canal e mostrando passo a passo tudo que eu fiz pra que vocês também possam fazer e mudar a vida de vocês. Então se liga só, pessoal. A primeira coisa que você tem que fazer, veja bem, é configurar e otimizar o seu canal de maneira certa. Quando você otimiza o seu canal e configura de forma certa, você vai tá mostrando pro algoritmo do YouTube qual é a finalidade do seu canal. Qual é o tipo de assunto que você fala pro seu canal, pra que ele possa saber qual tipo de público que os seus vídeos devem ser entregados. Então quando você não configura o seu canal de forma certa, o algoritmo não sabe ao certo qual a sua localização, qual é o assunto que você entrega no seu canal. É provável que você não consiga postar vídeos com mais de 15 minutos, não consiga colocar thumbnail ou, em outras palavras, a miniatura nos seus vídeos. Tudo isso porque você não verificou o seu canal. Você supostamente deixou de lado uma arma poderosa, que é essa daqui, ó, a aba Sobre. Quando você vem aqui em Sobre, você pode escrever detalhadamente qual é o assunto do seu canal. As pessoas, quando entram no seu canal, elas vão nessa aba Sobre aqui, pra saber qual é a finalidade, qual é o assunto que você fala. Querem saber quem é você. Então é muito importante que nessa aba Sobre, você crie um resumo sobre o seu canal. E não é qualquer tipo de resumo. Você crie um resumo com palavras-chaves do seu canal. Palavras-chaves são um conjunto de palavras que têm relevância no YouTube. Palavras-chaves que têm busca. Então, cara, presta muita atenção antes da gente estar passando para os próximos passos. Certifique-se de que o seu canal esteja otimizado. Pra isso, eu vou estar deixando aqui no card e na descrição do vídeo, um vídeo que eu fiz passo a passo, te ensinando, desde o início até o fim, desde a criação de um e-mail até a criação de um canal 100% otimizado, pra que você possa estar começando com o pé direito nessa plataforma. Espero esse vídeo acabar pra você saber a forma definitiva de como ganhar inscritos no YouTube, pra depois você ver esse vídeo e começar a colocar a mão na massa, beleza? Beleza, depois que eu criei esse canal aqui e otimizei de forma certa, eu comecei a postar conteúdo. Só que, presta atenção, todo o conteúdo que eu posto aqui, vamos ver esse daqui por exemplo, todo o conteúdo que eu posto aqui, eu não posto conteúdo só pra postar. Eu não só coloco meu vídeo, eu não só coloco um título qualquer e coloco no YouTube. Eu faço o chamado SEO, que é a abreviação de Search and Optimization. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, até pra galera que já acompanha o canal, vê bem o que eu tô explicando aqui agora pra gente passar pro próximo passo. Digo isso porque a galera que já acompanha o canal, já sabe fazer um SEO brabo, eu sei muito bem que vocês já são expertos em fazer isso, mas presta muita atenção que vai vir coisa nova, presta atenção. Bom, pra quem tá chegando agora no canal, o SEO é uma otimização que você vai fazer no seu vídeo, no seu título, na sua thumbnail e na sua descrição. Se você quer crescer um canal do extremo zero, onde você não tem inscrito nenhum, não tem visualização nenhuma, resumindo, um canal que não tem engajamento nenhum, cara, é sua obrigação aprender a fazer um SEO, porque o SEO que vai fazer o seu vídeo ficar na primeira página. Quando você faz essa otimização detalhada, você ganha muito mais pontos com o algoritmo. O algoritmo do YouTube te dá essa prioridade, porque ele sabe que você tá levando a sério o canal. Se liga só, vou até mostrar um exemplo pra vocês aqui. Vamos apertar Shift Ctrl N e vamos vir aqui no YouTube. Eu entrei numa aba anônima, que é pra não mostrar as pesquisas que eu faço. É uma forma de me garantir que toda pesquisa que eu faço aqui, seja uma pesquisa que vai aparecer pra todo mundo. Se liga só, vamos aqui na aba de pesquisa, escrever como conseguir inscritos no YouTube. Vamos dar um Enter. Se a gente ver aqui, o primeiro vídeo é um anúncio, então esse daqui não conta, vamos descer um pouco mais. E se a gente olhar aqui, o primeiro vídeo que aparece é um vídeo meu. Se vocês perceberem, atualmente o meu canal, o meu canal, como eu falei pra vocês, tem 33.400 inscritos. E esses canais aqui, que aparecem aqui embaixo, vamos dar uma olhadinha aqui nesses canais aqui, são canais super profissionais e grandes. Olha só. 160 mil inscritos, 277 mil inscritos. E mesmo o meu canal tendo menos inscritos, o YouTube colocou o meu vídeo na primeira página. E isso só aconteceu porque eu sei fazer um SEO. Eu postei o meu vídeo de uma forma otimizada, e o YouTube mesmo assim colocou o meu vídeo lá na primeira página. Então presta muita atenção, cara. Se você tem um canal pequeno, que não tem engajamento nenhum, é obrigatório que você faça um SEO nos seus vídeos antes de postar. Aí deve ter gente falando, Ah Alex, mas tem canais que nem precisa fazer esse SEO, e fica aparecendo na primeira página, cara. Por quê? Então, cara, é justamente por isso. Esses canais que não fazem nenhum tipo de otimização, e mesmo assim aparecem na primeira página, são canais grandes, que já tem engajamento, já tem aquelas visualizações. E o SEO é uma estratégia que você pode fazer só durante um período. Quando você postar vários vídeos com consistência, usando o SEO e conseguindo colocar na primeira página, esses vídeos vão trazer inscritos, consequentemente você vai ter mais visualização, mais engajamento, e vai chegar um tempo que você não vai precisar mais fazer SEO. Pegou a visão como é que funciona? Eu, particularmente, se eu quisesse, eu poderia parar de fazer SEO. Só que como eu sou um cara perfeccionista, todo vídeo que eu posto, eu quero fazer um SEO brabo, mano. Um SEO dos deuses. E pra você que não sabe como fazer um SEO, fica tranquilo, fica sossegado, meu parceiro. Tem um vídeo aqui no canal, que eu te ensino a fazer passo a passo um SEO dos deuses, meu parceiro. E olha só, mesmo se você não tiver um computador, se liga só, também tem um vídeo que eu te ensino a fazer um SEO diretamente pelo celular, meu parceiro. Ambos os vídeos vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Pode ficar tranquilinho. Mas mais uma vez, segura aí a crise de ansiedade, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Quando você terminar de ver todas essas 5 coisas que eu fiz no meu canal pra conseguir mais inscritos, pode ficar à vontade. Beleza, depois que eu criei o meu canal otimizado, e comecei a postar meus vídeos com SEO, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. É sério, veja bem. Como eu falei pra vocês, o meu canal ainda tem poucos vídeos. Mas, a maioria desses vídeos, eles têm uma thumbnail e um título muito chamativo, cara. Se você clicou nesse vídeo, ou foi por conta da thumbnail chamativa, ou do título chamativo. Então, cara, presta muita atenção. Tem muita gente que peca nisso. Sabe aquele momento que você fica muito feliz por ter terminado um vídeo onde você fez com muito amor, editou muito bonitinho? Você parou e falou, cara, esse vídeo aqui vai estourar no YouTube. Só que quando você posta esse vídeo, não dá visualização nenhuma. E acaba que você fica aborrecido, você fica mal, cara. Você fica com vontade de desistir do seu canal. Isso acontece porque o seu título e a thumbnail não tá chamativa, cara. Se você prestar atenção nas minhas thumbnails, todas elas têm algo em comum. E o principal de tudo é usar uma fonte que é bem visível, uma fonte grossa. Então, presta atenção. Em todas as suas thumbnails, o principal de tudo é você colocar textos. Textos com fontes visíveis, fontes grossas. E eu recomendo de coração pra vocês que vocês também usem a mesma fonte que eu uso, que é essa daqui, ó. Monte Serrat Extra Bold. Você pode baixar ela gratuitamente, cara. Coloca no YouTube como baixar fontes. Baixa a fonte Monte Serrat Extra Bold e começa a usar elas nas suas tumes. Ok, meu parceiro? Se liga só nisso. 70% dos usuários que acessam o YouTube acessam pelo celular. Ou seja, um celular geralmente tem a tela bem pequenininha, cara. Então, se você não fizer uma thumbnail que tem uma fonte bem visível, as pessoas nem vão saber o que tá escrito. Então, olha só. Todas as minhas thumbnails, eu tento sempre colocar, ó, uma fonte bem visível, entendeu? E outra coisa muito importante pra quem costuma colocar o rosto nas thumbnails. Cara, não tenha vergonha de fazer careta. Eu vejo que tem muita gente que faz uma thumbnail assim. Entendeu? Você não expressa nenhum tipo de emoção na sua thumbnail. Quando você não expressa nenhum tipo de emoção na sua thumbnail, consequentemente, também não vai estar expressando energia. E isso não vai estar ativando o gatilho mental da curiosidade na pessoa. Alex, mas eu não consigo fazer esse tipo de thumbnail, cara. Eu não sou fera em Photoshop. Meu parceiro, eu não quero saber. Você vai aprender. E eu mesmo vou estar te ensinando isso. Tá vendo esse vídeo aqui? Nesse vídeo, eu te ensino passo a passo de forma muito simples, muito fácil. Parece ser difícil fazer esse tipo de thumbnail. Mas eu te mostro passo a passo que é muito simples, cara. Esse vídeo vai estar aqui na descrição do vídeo pra você ver a qualquer hora do seu dia. Fica tranquilinho. Ah, Alex, mas o meu computador não é forte, não roda esse tipo de programa. Ou eu não tenho computador, eu tenho só o celular. Meu parceiro, fica tranquilo, fica sossegado. Tá vendo esse vídeo aqui? Nesse vídeo, eu te ensino a fazer uma thumbnail tão chamativa quanto essas que eu faço. E olha só, de forma 100% gratuita, sem baixar nenhum tipo de programa. Você vai estar acessando um site chamado Canva. E esse site pode ser acessado tanto pelo computador ou pelo celular. Agora eu quero ver se tu vai estar inventando desculpa pra não crescer no YouTube. E além disso, pra você que não sabe fazer um título muito chamativo, fica tranquilo que também tem um vídeo aqui no canal que eu te ensino a fazer um título altamente chamativo, cara. Também vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? E se liga só no que eu vou te falar agora. Antes de você gravar o seu vídeo, faça primeiro o seu título e depois a thumbnail. Eu, particularmente, levo de duas a três horas pra poder fazer uma thumbnail muito chamativa e também um título chamativo, cara. Cara, priorize bastante esses dois pontos porque é isso que vai definir o sucesso do seu vídeo. Com esses vídeos que eu vou estar te ensinando a fazer um título e uma thumbnail chamativa, depois que você aprender tudo que eu vou te ensinar, você pode muito bem chegar nos outros vídeos que já estão postados no seu canal e alterar a thumbnail, alterar o título, porque isso pode fazer os seus vídeos ganharem mais visualização ainda, beleza? Show de bola. Até agora eu te expliquei que pra chegar onde eu cheguei, eu tive que criar um canal 100% otimizado, todos os vídeos eu posto fazendo um SEO 100% detalhado e capricho muito, mas muito na minha thumbnail e no meu título. Agora, cara, presta muita atenção, inclusive a galera que já acompanha o canal. Eu, Alex Henrique, já tenho experiência na área de marketing digital. Além de saber bastante coisa sobre YouTube, sobre ganhar dinheiro com YouTube, eu também conheço a plataforma do Instagram, sou editor de vídeo, trabalho com design, Photoshop, ou seja, além do YouTube, eu tenho uma porrada de conhecimento aqui na minha bagagem, cara. Ou seja, lá no início, quando eu criei esse canal, o meu intuito era de falar sobre tudo aqui nesse canal. E se vocês verem aqui, o meu primeiro vídeo não tem nada a ver com o YouTube. Eu ensino as pessoas a se cadastrarem na Hotmart. O segundo vídeo era ensinando as pessoas a se cadastrarem na plataforma da Monetize. Ensinei as pessoas a rastrearem vendas através dessas plataformas. Ensinei as pessoas a criarem o Gmail. Só que quando eu ensinei a galera a criar um canal no YouTube, olha a diferença de visualização. Nesse primeiro vídeo tinha 4 mil visualizações, o segundo deu 8 mil, ou seja, levou todo esse tempo para conseguir esse tanto de visualização. em 7 meses esse vídeo está com 2 mil visualizações. Só que quando eu soltei um vídeo no YouTube falando sobre como criar um canal no YouTube, deu 172 mil visualizações. Com isso eu pensei, caramba, tem mó galera querendo saber como criar um canal no YouTube. Aí com base nisso eu ainda continuei com esse assunto e fiz outro vídeo um pouco meio diferente. Se liga só, nesse vídeo eu ensino a criar um canal no YouTube pelo computador. Eu fiz outro vídeo ensinando a criar um canal no YouTube pelo celular. E o vídeo também deu bom, 45 mil visualizações. Aí eu logo pensei, pô, se uma pessoa quer criar um canal no YouTube supostamente ela quer entregar conteúdo, vai querer gravar uma gameplay, fazer um tutorial. Aí eu decidi fazer um vídeo como gravar a tela do computador e foi um vídeo que também deu muito bom, 31 mil visualizações. E aí logo eu pensei também, pô, se uma pessoa quer criar um canal no YouTube ela também quer saber como fazer uma capa pro canal. E como eu sei sobre Photoshop eu ensinei as pessoas a fazerem uma capa pro canal e deu 118 mil visualizações. E daqui pra frente eu comecei a entregar só conteúdo relacionado a YouTube. E com isso os vídeos começaram a ter muita visualização e consequentemente consegui muito mais inscritos com o decorrer do tempo. Moral da história, ao invés de eu querer falar sobre vários assuntos eu defini um único assunto pro meu canal. E com base nisso entrega o conteúdo relacionado a esse único assunto, tá ligado? Então cara, já pega a visão. Não fique falando de vários assuntos aleatórios no seu canal. Começa a postar um vídeo aqui, outro vídeo ali, falando sobre um assunto, sobre outro assunto. quando você vê que um assunto deu bom no seu vídeo, irmão, esquece de tudo e foca só nesse assunto. Vai focando nesse assunto, nesse assunto, nesse assunto, porque é sinal que a galera gostou do seu vídeo falando desse assunto. E aí meu parceiro, quando tu engata nessa o teu crescimento é muito mais rápido. Pegou a visão? Bom pessoal, vou até chegar um pouco mais perto, que é o seguinte. A gente chegou no quinto e último passo. Veja bem o que eu vou te falar agora, porque esse daqui é o mais importante. Mas ele só vai funcionar, lembrando, presta atenção, ele só vai funcionar se você seguir todos esses passos que eu disse até agora. Olha, eu não tô aqui pra perder meu tempo e eu sei muito bem que você não tá aqui perdendo seu tempo. Então por favor, presta atenção. Depois de eu ter seguido tudo isso que eu falei pra vocês, o meu canal começou a ter muita visualização. Só que o que fez esse processo de crescimento acelerar cada vez mais foi o relacionamento que eu gerei com cada pessoa que chegou no meu canal. Presta atenção, 80% das pessoas, eu não tô falando da boca pra fora, isso é verdade. 80% das pessoas que criam o canal no YouTube não geram relacionamento com o público que chega no canal deles. Toda essa galerinha que foi chegando no meu canal, foi comentando, deixando o like, cara, eu comecei a gerar muito relacionamento com essa galera. E como que você gera relacionamento com essa galera que vai chegar no seu canal? Se liga só, você vai ter que seguir esses três passos. É obrigatório você seguir esses três passos. Primeiro de tudo, se liga só, vamos entrar em um vídeo qualquer meu aqui, vamos entrar nesse daqui, beleza, se liga só. Presta muita atenção, todo mundo que chegar no seu canal comentando, você vai responder todo mundo, responde todo mundo. Mas não responde de qualquer jeito, se liga só, responde de uma forma amigável, cara. Se uma pessoa chegar parabenizando o seu vídeo, cara, agradeça da melhor forma possível. Se liga o jeito que eu falo, cara, tamo junto, meu amigo, gratidão pela força, cara, sucesso. Eu sempre tento ser o mais carismático possível com a galera que chega no meu canal. Se uma pessoa tá com uma dúvida, cara, se esforça pra responder essa pessoa. Principalmente se você tiver no início que você vai receber poucos comentários, não vai ter tanto engajamento. Tire dúvida, agradeça, se possível, motive as pessoas dependendo do assunto do seu canal, porque com isso você gera relacionamento e aquela pessoa vai te ver como um amigo. Tá ligado como é que é? Agora se liga só, presta muita atenção, se liga só, cara. Bom, com tudo que você seguiu até agora aplicando com consistência, você vai conseguir inscritos com mais facilidade, beleza? Isso vai acontecer, cara. E agora presta atenção, meu irmão, no momento que tu bater mil inscritos, ou o que vai acontecer? Tu vai ativar essa belezinha aqui, cara, chamada comunidade. E na hora que essa comunidade aparecer, meu amigo, tu vai devorar essa ferramenta, tu vai usar essa ferramenta sem dó, meu parceiro. Se liga só, olha isso daqui, tá vendo isso daqui? Eu faço postagem todo dia, diariamente. Faço enquete, pergunto pra galera como é que eles estão, pergunto qual é a dúvida que a galera tem pra eu poder fazer mais vídeos. Ó só, todos os vídeos que eu posto aqui no canal, eu sempre posto aqui, publico aqui e falo, galera, saiu vídeo novo, dá uma olhada lá. Ou seja, eu não fico esperando só eu postar vídeos pra poder aparecer na tela dos meus inscritos. Meu irmão, eu apareço todo santo dia, quando não é pela notificação da minha postagem do vídeo, é eu postando na comunidade, eu apareço pras pessoas diariamente. E com isso, as pessoas nunca vão esquecer de você, vão criar o hábito de sempre engajar com você e toda vez que você postar um vídeo, se não aparecer na notificação, vai aparecer aqui na aba comunidade. E com isso, você vai começar a criar aquele engajamento próprio do seu canal. Aquele engajamento que quando você posta um vídeo, a própria galera do seu canal já corre pra ver. E é tipo uma bola de neve, cara, quanto mais esse engajamento crescer, mais rápido os seus vídeos vão ser recomendados, vão aparecer na primeira página e aí você nem vai precisar fazer SEO, só se você quiser. Beleza, agora você sabe que você vai ter que sempre responder os comentários, vai ter que gerar relacionamento na aba comunidade, agora presta atenção no que você vai ter que fazer agora, presta atenção. Além do seu canal no YouTube, você também vai criar o seu Instagram do seu canal, cara. Quando as pessoas verem que além do YouTube, você também pode ser encontrado no Instagram, ou seja, em outra rede social, a galera vai ver que você tá levando a sério o seu canal. E além disso, o teu relacionamento com a galera vai aumentar mais ainda, cara, sabe por quê? Se liga só. No Instagram, você pode postar stories diariamente. Com isso, o público que vem do seu canal vai vir pro Instagram e vai se manter mais próximo ainda de você, cara. O seu relacionamento vai aumentar de uma forma monstruosa, irmão. Além disso, você também vai poder responder seus inscritos e olha só o que você também vai fazer. Quando você postar um vídeo, você vai pegar o seu vídeo, vai pegar um pedacinho dele e vai repostar no Instagram, tá ligado? Como uma forma de mostrar um mini trailer do vídeo que tá sendo rolado lá no seu canal. Com isso, seus espectadores que tiver no Instagram vão ver que você postou um vídeo, vai ver uma metade dele e vai ficar com curiosidade de ver o resto desse vídeo. E aí, se liga só, você vai deixar o link do seu canal aqui na sua bio. A pessoa vai chegar, vai clicar no link e vai cair pro seu canal e vai começar a ver esse vídeo. Vocês podem ver que eu faço isso. Aqui no meu Instagram, eu faço mini cortes dos vídeos que eu posto aqui e também faço umas publicações a mais aqui sobre YouTube, sobre ganhar dinheiro através da internet. E aí, o que que acontece? com esse público no meu canal, no meu Instagram, quando eu posto um vídeo, além de postar, eu posto ele aqui na comunidade e aviso no Stories aqui do Instagram. Galerinha, acabei de postar um vídeo lá no canal, dá uma corrida lá que o vídeo tá muito top. E com isso, eu já tenho aquele engajamento do meu próprio canal, tá ligado? E olha só, pra você que chegou até aqui, eu sei muito bem que você tá disposto a botar a mão na massa. E eu vou te dar mais um sexto bônus, que é o mais importante de todos. O que me fez realmente ter uma virada de chave e conseguir crescer o meu canal? Cara, fala sobre um assunto que você gosta. Antes de eu ter criado esse canal aqui, eu já criei vários outros canais com vários outros assuntos. E se liga só, por mais que o YouTube tenha me proporcionado a vida que eu tenho hoje, de finalmente ter largado o emprego onde eu recebia bem menos e era humilhado diariamente, cara, eu achava um saco trabalhar com esses outros canais. Eu tentava fazer tudo isso aqui, mas eu achava muito chato, eu ficava com preguiça. E a partir do momento que eu criei esse canal pra falar de um assunto que eu gosto de coração, o jogo virou totalmente. Todo esse processo, por mais que fosse cansativo igual aos outros, eu vi uma coisa totalmente diferente. Por eu fazer tudo isso com amor, é um cansaço prazeroso. É um cansaço que diariamente eu enfrento, mas de uma forma muito prazerosa. E além disso, me deu muito mais retorno de uma forma que eu nunca imaginei que eu ia ter. Cara, não tem coisa melhor do que eu postar um vídeo e chegar um cara elogiando um trabalho que eu fiz por amor. Chegar uma pessoa falando que foi ajudada por algo que eu faço por amor. Por eu estar gerando esse relacionamento com vocês de verdade, de coração, não por ser simplesmente uma estratégia. Hoje eu me sinto realizado não é só porque eu trabalho em casa e nem porque eu tô montando uma estrutura. Eu gosto de dizer que eu tô criando uma família que tá ficando cada vez maior. Todos vocês pra mim, cara, é uma família de verdade, cara, são meus amigos de verdade. Gratidão demais por vocês. São vocês que me motivam a sempre continuar aqui dando cada vez o meu máximo, pessoal. E cara, eu espero de coração mesmo, nunca fui tão sincero quanto eu tô sendo nesse vídeo. Espero ter ajudado você, ainda mais se você chegou até o final desse vídeo. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. E cara, segue tudo à risca. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, vê tudo que eu ensino nesse canal aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Bora pra cima e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho